Às vezes a sua luta não é a minha luta, a sua dor não é a minha dor. Eu posso me compadecer com a sua dor, mas eu não sinto a sua dor. Eu não sei como é essa dor. Então, mas eu acho que a galera tá indo pra um caminho assim que devia falar, opa, vamos voltar. E todo mundo que você acha que pode ser opressor, você não sabe se essa pessoa tá sendo oprimida por outra pessoa também. Sim. A pessoa às vezes tá num dia mal, xingando todo mundo, vai saber o que ela tá passando, ninguém sabe. E a gente fica, eu falo a gente porque uma vez ou outra a gente também cometeu esse erro. Sim, com certeza. Porque julgar é muito mais fácil, né? É claro. É muito mais fácil, o problema não é teu, você tá ali só apontando o dedo, porque se fosse eu faria de outra forma. Mesmo o Big Brother que a gente tava falando aqui, a gente tá analisando de fora também. A gente tá analisando, mas olha, falar em nisso, ó, nove e onze. Eu entrei numa enquete na internet, disse que esse Nego Di que tá no Paredão hoje, ele vai sair com a maior rejeição da história do BBB. Qual foi a maior até agora? Você sabe? Acho que foi 94%. Será que ele vai mais? Ele tá com 96,4% na enquete. O pessoal do chat vai falando pra gente aí o que tá acontecendo. Diz que é a maior rejeição da história de todos os Big Brothers. Cara, imagina você, mas imagina esse cara, eu não conheço o Nego Di, mas imagina o Nego Di chegando em casa e sabendo que ele é o cara mais rejeitado de todos os tempos. Mano, deve ser muito mal, né? Porque tu entra no Big Brother falando, cara, vou tá em rede nacional, na maior emissora do país. Vou sair de lá, fazer show pra caralho. Fazer show pra caralho, depois a Globo vai me contratar, vou tomar o lugar do Rafael Portugal aqui. Exatamente. Entendeu? De repente ele chega em casa e fala, olha, senta aqui. Mas sabe o que é louco? A pessoa tá lá sem comunicação nenhuma dentro de uma bolha. Ela tá falando, 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 e na cabeça dela falando, nossa, ela vai dormir a noite e fala, cara... Eu tô muito certo. Não, eu tô arrasando muito. Lá fora a galera deve tá, porra, Deus, fada sensata e tudo mais. Sim. Que é exatamente como os lacradores da internet se sentem. Porque eles vivem numa bolha, todo mundo elogia e muito bem, mandou bem. É, não sei o quê. É a mesma coisa. E aí essa galera se olhou no espelho, o cara, agora, e tá caindo na real, cara. Então, diz que hoje... Fala aí pra gente. Acompanha, entra na enquete. A gente tá no chat, o diretor, aí tem alguém falando sobre BBB aí? Pode ir colocando a gente a par do que tá rolando aí. Eles querem... Repete o horário aí pra eles, aí, pra eles saberem. Que horas são agora? De novo, vamos lá. Agora são nove horas e treze minutos. Vinte e uma horas e treze minutos. Porque tão achando que é gravado? Isso mesmo. Vinte e uma e treze. Aqui, ó. Vou até mostrar meu telefone pra vocês. O que que é esse fundinho aí? É um mar. É um mar. É uma concha, um... Uma estrela do mar. O que que eles tão falando sobre isso? É treta com Amandias. Quem é Amandias? Amandias? Amandis. Quem é Amandis?